Fala galera, Tassio aqui e hoje vamos falar sobre um assunto que me perguntaram bastante nas redes sociais que foi o famoso Free Buzzing, o Leap Buzzing ou também conhecido como Abelinha. Então se você quer melhorar a sua prática nesse tipo de estudo, fica comigo até o final que eu separei bastante dica legal para você. Mas antes disso, deixa aqui nos comentários. Você já pratica o Free Buzzing? Esse estudo está na sua prática diária? Bom, primeiro de tudo, o que é o Free Buzzing? O que é a Abelinha? Nada mais é do que quando nós praticamos apenas com nossos lábios, a vibração somente dos nossos lábios, sem o bocal e sem o instrumento. Isso é simplesmente a prática do Free Buzzing. Uma pergunta que sempre é feita é, é necessário fazer o Free Buzzing para a produção de som do trompete? A resposta é não. O Free Buzzing, ele é estritamente um estudo para trabalharmos a nossa musculatura. A mesma musculatura que é responsável por tocarmos o trompete. A produção de som no instrumento é feita de forma diferente. Ela é feita apenas com o nosso ar. Se vocês também quiserem um vídeo sobre a produção de som no trompete, eu vou providenciar para todos vocês. Mas é importante eu ressaltar mais uma vez, a produção de som no instrumento é feita apenas com o nosso ar. Não é necessário você fazer Free Buzzing para produzir som no trompete. Bom, então para que serve a prática do Free Buzzing? Como eu mencionei anteriormente, o estudo do Free Buzzing, ele é ótimo no desenvolvimento da nossa musculatura da embocadura. Quando nós praticamos esse estudo, nós podemos desenvolver a nossa resistência e também a nossa extensão no instrumento. Bom, e por quanto tempo eu devo praticar esse tipo de estudo? Por experiência própria, eu aconselho que esse estudo seja feito todo dia, mas de 2 a 3 minutos por dia. Não mais que isso. Por quê? Porque há uma resistência diferente da que tocamos no trompete e uma prática demasiada desse estudo, você pode obter o efeito contrário do desejado. Ou seja, você vai obter malefícios ao invés de benefícios. Então é um estudo que deve ser feito com muito cuidado. Ok, e como devemos praticar esse tipo de exercício? Agora eu quero mostrar para vocês alguns passos para nós praticarmos da forma correta. O mais importante e o primeiro ponto de todos é os nossos lábios. Eles devem estar paralelos. Ok? Não assim e tampouco dessa forma. O segundo ponto importante é a nossa coluna de ar ativa. Nós temos que fazer o nosso ar funcionar. Ok? E o terceiro ponto é buscar o nosso ponto de vibração. Percebam os lábios paralelos. E a vibração ocorre aqui. Também é importante ressaltar que conforme você vai expandindo o exercício na região, no agudo ou no grave, o controle da abertura labial também é muito importante. Por exemplo, se você forçar muito o seu som, você vai ter uma abertura muito grande. E isso também são malefícios. Você vai perceber que há muito vento na vibração. Então, é importante que você tome cuidado com isso também. O controle da abertura labial é importante. Bom, se você trabalha no registro médio para o registro grave, é importante que você comece a explorar o registro agudo. Da mesma forma ao contrário, se você vai do registro médio ao registro agudo, comece a explorar um pouco mais do registro grave. Mas sempre mantendo a sua forma, sempre mantendo os seus lábios paralelos. Conforme você vai indo ao registro grave, os lábios fazem esse movimento. Para frente. Se você vai em direção ao registro agudo, os lábios fazem esse movimento. Até este ponto. Não isso. Porque se fizermos esse movimento, isso acontece. Você fecha. Você obstrui a passagem de ar. Outra dica para praticar esse estudo é você ter uma nota de referência. Ou seja, podemos utilizar um afinador cromático. Podemos utilizar um teclado ou um piano, se estiver à mão. Ou também, hoje em dia, é muito fácil a gente conseguir algum aplicativo no celular, um afinador no celular, que nos dê uma nota de referência. Isso é importante porque trabalha a sua audição e te ajuda a ter o controle da sua afinação quando está fazendo o estudo. Isso também é muito importante ressaltar. Agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de free buzzing, que eu já encontrei algumas pessoas fazendo, e que não são a forma correta de praticar. Então, se você se encaixa em alguma dessas formas, não se preocupe, que eu vou passar alguns passos para que você melhore a sua prática nesse tipo de exercício. O primeiro deles, e mais comum, é quando nós ouvimos um chiado ao praticar o buzzing. Geralmente, esse chiado ocorre porque a nossa língua se encontra atrás do lábio inferior, como eu vou mostrar na foto para vocês. Pois bem, a sonoridade que você vai encontrar quando a língua se posiciona nesse lugar é uma sonoridade aguda e com chiado. Percebam que meus lábios estão abertos demais, a abertura está muito, muito grande e a língua obstrui. E isso causa esse barulho. Então, traga a sua língua para trás. É o primeiro passo. Você vai soprar e perceber se ela está lá. Depois que você fizer isso, você vai buscar o ponto de vibração. Note que é uma abertura um pouco menor. E o nosso foco é sempre na nossa musculatura. Outro exemplo muito comum e que eu já presenciei é quando nós temos os nossos dentes cerrados aqui na frente e a sonoridade é muito pequena, muito apertada. Ela quase não ocorre. E o outro exemplo é como eu mencionei anteriormente que quando nós buscamos o registro agudo os nossos lábios fazem assim. Nós fazemos esse movimento e nós temos que fazer um movimento contrário que é esses músculos e esses músculos. Percebam que eles trabalham dessa forma. Assim e assim. Ok? E onde podemos encontrar exemplos e estudos de Free Buzzing? O primeiro livro e o mais famoso deles é o The Buzzing Book do famoso trompetista James Thompson. Há também exercícios e alguns textos sobre o Free Buzzing no livro Warm Up de James Stamp. Esses são os mais conhecidos mas eu também gosto de fazer alguns estudos que são estudos de glissando praticando o Free Buzzing. Mas sempre dentro daquele limite de tempo que eu mencionei para vocês de 2 a 3 minutos por dia. Não mais que isso. Ok. E todo mundo precisa praticar Free Buzzing? Não. É um estudo que não serve para todo mundo porque algumas pessoas simplesmente não precisam praticar. Isso é ótimo. Mas é uma ótima ferramenta para algumas pessoas que necessitam desenvolver algumas técnicas no trompete. Como por exemplo a resistência e a extensão. Então se você busca alguma coisa que possa te ajudar eu espero que esse estudo de Free Buzzing possa ser o que estava faltando. Caso não seja você vai buscar mais informações. Mas se for um exercício que te ajude eu vou ficar muito feliz. E ressalto mais uma vez será um ótimo estudo se feito da forma correta dia após dia 2 a 3 minutos diários. Você vai desenvolver a sua musculatura vai obter alguns resultados positivos se feito da forma correta. Obrigado a todos meus amigos que estiveram comigo aqui até agora. Eu espero que esse conteúdo seja relevante para você. E compartilhe dê like comente divida com seus colegas para que essas informações cheguem até mais pessoas. Se não for inscrito no canal eu convido você a se inscrever e espero você na próxima. Um grande abraço. Até mais. E aí E aí